de uma bactéria ativa e de uma inativa, tá? Pra vocês começarem a entender por que eu falo tanto em bactéria ativa, tá? E tem que ser na prática. Deu igual, né? Tá aparecendo bem? Tá ok. Então aqui é o açúcar. O açúcar é a energia, tá? É que nem você pegar uma dose dessa de açúcar fazendo um copo e você tomar, você se sente o Superman por alguns segundos. Só que se você tomar uma quantidade enorme dessa, você mora, porque você vai, né? O corpo vai ter que eliminar. Então vamos jogar uma dose aqui igual. Vamos lá, peguei uma medida. É meio exagerado aí, pô. Essas bactérias, muita energia. Elas vão morrer. Não, brincadeira, tá? A bactéria não tem esse limite. Só questão de azedar. Eu não lembrei de pegar um achitador. A bactéria que eu vou ativar é essa aqui. Então eu vou fazer uma super dosagem dela. Mas na verdade, pra vocês entenderem, ela é inativa. Então essa bactéria que eu uso se chama sopa, tá? Essa sopa é que tipo de sopa? Eu tenho uma sopa que aplica no tanque e eu tenho a sopa que faz na aração. Nesse caso é da aração pra vocês entenderem por que ela é tão eficiente. Por que você não põe esse pó na aração? Esse é o objetivo pra mostrar pra você porque você tem que aceitar que tem limite físico. Tudo existe um limite físico. Então você tem que aceitar. Funciona na aração? Sim. Funciona aquele jeito pra aquela coisa. Mas tem como melhorar? Sempre tem como melhorar. Lembra do milho. Você tá jogando às vezes o adubo por cima, tá? E você pode inteirar. É isso que a gente tá fazendo aqui. Então esse primeiro copo aqui vai ser uma bactéria inativa, desligada. E vamos ligar ela. Imagina, bactérias desidratadas, beleza? E pra vocês terem uma noção da quantidade de pegar uma bactéria ativa, depois de ativada... Isso aqui dá mais ou menos um terço. Essa quantidade inativa, na verdade, seria uma grama. E deu muito mais que uma grama. Uma grama de bactéria inativa a gente transformou em 100ml ativa. Então como é que eu vou confrontar? Eu vou ter que jogar 100ml, porque é a mesma quantidade, entendeu? Só que na verdade aqui eu joguei muito mais. Provavelmente eu joguei uns 3, 4 gramas. Então eu teria que... muito, muito mais. Você conseguiu entender quando tá ativa? Eu multipliquei ela também. Ah, Lucas, você só multiplica a bactéria? Não. Eu ativo e multiplico. É diferente. Se você falar, eu quero só multiplicar, então você vai trabalhar com uma bactéria específica e você só quer reproduzir aquela bactéria específica. Eu não quero reproduzir uma bactéria específica. Eu quero reproduzir uma bactéria ativa. Então eu preciso trabalhar com várias bactérias pra formar uma enzima. Enzima nada mais é do que uma união de duas, três bactérias e surge a terceira ou a quarta. Isso é enzima. Então quando você lê um rato, é enzimas e tal, tal. É isso. Você junta duas, três bactérias que vão dar a quarta ou a quinta bactéria. Você entende? Se não tiver a primeira e a segunda, é que nem por exemplo você fala assim, Lucas, eu quero fazer um concreto. Beleza? Você sabe, precisa areia, precisa cimento, precisa brita pra fazer um concreto. E uma viga de ferro pra ficar um reforço no concreto. Se você põe areia e cimento funciona? Sim, vai criar isso. Se você põe ar cimento e brita, vai acontecer aquilo. Agora se unir os quatro, surge a quinto elemento que a gente fala, que seria o concreto, é o que você espera. Então isso que a gente fez aqui, o quinto elemento, tá? Então vamos misturar aqui. Então ela tá ativa. Nesse caso, como é a sopa na casa ali, eu desenvolvi, balalá. A gente trabalha com 24 horas de ativação, então ela tá com 24 horas de ativação. Ela tá no pico dela. Vou falar assim, ela tá do melhor dos melhores momentos, tá? Então o que que... E eu esqueci quanto que tava, 6.8, né? É, fez sim. Minha amada fez sim. Ah, se vocês querem conhecer minha amada, fala assim, eu quero conhecer a amada. Escreve aí, daí ela vai aparecer. Se não, ela é muito tímida, não vai aparecer. Ó, 6.8 ainda, tá? Tá conseguindo ver? É que eu aproximo e tal. Tem que ver o pessoal, tem que... Ó, assim, reflexo, assim, assim. Que a coisa é por cima. Tá certo? Beleza. Vamos pro outro. Meu Deus, o que que tá acontecendo, Lucas? Não tô entendendo. Já explico pra você. Só vamos deixar estabilizar aqui. É que a... O... A, o, a... Eu tinha que ter esquentado a água, peço desculpa, hein. Eu consegui acelerar o processo. Tá em 23 graus, né? Mas mesmo assim, vou conseguir explicar bem aqui. Tá marcando bem, hein? Que dá o reflexo, não consigo vê-la. Deu 3.5 e o outro ficou a mesma coisa. Tá? Só pra eu não esquecer 3.5, né? Meu amor, eu ia ajudar. 3.5. Tá, o que que significa isso? Né? 6.8 pra 6.4. Elas tão acordando. Lentamente. Tá? Tá conseguindo mostrar? Então tá aí, gente. Isso, você tá acordando a bactéria. Aqui você viu que em questão de meia hora já tava bombando. Quem acha que tá ganhando essa corrida aí? Hein? A outra deu 0,3. Quem acha que tá ganhando essa corrida aí? Quem que vocês acham que tá ganhando essa corrida? Eu vou explicar por que que eu tô usando o oxímetro. Então você não precisa do laboratório. Tudo que eu fiz foi sem laboratório. Porque a propriedade não tem laboratório. Não tem microscópio. O microscópio fecha tua visão. Tá? Você só vê por um orifício. Por um olho só. Na maioria dos microcópios. E você faz só a nhaca na sua psicultura. Então por isso que eu não trabalho com laboratório. Não que eu não vou usar laboratório. Não sou nada contra isso. Pelo amor de Deus. Só tô falando que a gente desenvolveu técnicas pra você ser aplicável em que é psicultura. E aí Obrigado.